O que vale é um sentimento, e o amor, e a gente tem um coração Você já assistiu Jumanji? Eu posso adiantar pra vocês que realmente tem pranjos pra uma continuação e você vai descobrir isso tudo nesse vídeo Então fica até o final pra você saber de toda a informação desse vídeo que tá sensacional Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você curtiu o vídeo, fechou? Então bora pro vídeo sem rolação Jumanji 3 ainda não foi oficializado e nem anunciado pela Sony Entretanto, muitos sinais demonstram que vai ganhar uma continuação Qual seria esses sinais? Tanto o primeiro filme quanto o segundo filme foram grandes sucessos Não só sucessos financeiros, mas também de público Foi dois filmes que fizeram um sucesso tremendo entre as bilheterias do mundo todo Após o sucesso de bilheteria do reboot de Jumanji, no caso Jumanji, próxima fase No início deste ano, não é de estranhar que um terceiro filme esteja nos planos da Sony Pictures E o que diz o diretor Jack Skarden, acho que é assim que se fala Que comandou os dois longas e já está trabalhando em uma nova continuação Em uma entrevista pra CBM, ele disse o seguinte Nós estávamos começando as conversas quando a calamidade global aconteceu Mas vamos retomar assim que tudo for resolvido Disse Kasdan, que espera que a continuação seja empolgante por ela mesma De forma comparável ao que os dois primeiros filmes foram para mim Segundo o diretor, ele está no estágio que desenvolve as ideias sobre o que deve ser no novo Jumanji Ou seja, ele já está fazendo um novo roteiro para o terceiro filme Mas a situação sobre como vai ser e quando vai ser anunciado Isso eles vão começar a conversar depois da calamidade mundial Que eu não vou citar nesse vídeo, mas você sabe qual é Tá bom? Então essas foram as informações, informações bem rápidas e ativas Sim, se você acha, se você crer que vai ter Jumanji Cara, é praticamente 80, 95% de chance que vai ter Só falta a Sony anunciar Mas o diretor já está trabalhando em cima de um terceiro filme Até porque os dois primeiros foram grandes sucessos Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Informação bem rápida e um vídeo muito legal pra vocês Fechou? Se você gostou já sabe, deixa o like e se inscreve no canal E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais Tamo junto e até o próximo vídeo